Olá! Começa agora mais um IBTV Entrevista e hoje eu converso com Leonardo Salles, cientista de dados, que fez uma pesquisa sobre raios-x das Assembleias Legislativas. Leonardo, obrigada pela sua participação e eu queria que você contasse um pouco sobre a sua pesquisa. Obrigado pela oportunidade, Thais. Essa pesquisa eu tive a ideia de fazer ela basicamente um dia que eu estava indo para o trabalho e eu escutei no rádio que a Câmara Legislativa do UDF tinha criado o Dia do Goiano, tinha criado um feriado chamado Dia do Goiano. Nada contra os goianos, mas como eu sei que para você produzir uma lei, uma lei estadual, você tem um certo custo envolvido, então eu fiquei curioso para saber outros tipos de leis que estavam sendo criadas nesse âmbito de poder legislativo estadual e quanto que custavam essas Assembleias Legislativas. Então basicamente o meu trabalho é procurar identificar quanto custa uma Assembleia Legislativa no Brasil para todos os estados e quanto que ela entrega de retorno para a sociedade em termos de produtos produzidos, por exemplo, leis. E quais foram os resultados que você chegou na sua pesquisa? Olha, uma coisa interessante que a gente, que resultou dessa pesquisa foi descobrir que boa parte das leis estaduais brasileiras, elas têm uma importância pelo menos questionável, por exemplo, criação de feriados, alteração de nomes de ruas ou escolas, localizações, etc. Concessão de títulos de cidadão a pessoas, por exemplo, o Papa Francisco recebeu o título de cidadão goiano. Nada contra os goianos novamente, acho que eu estou pegando muito pesado aqui. Mas enfim, boa parte das leis se refere a esses temas pouco úteis, na minha opinião. E, além disso, as Assembleias de uma maneira geral custam 10 bilhões por ano para o contribuinte brasileiro. Qual foi a Assembleia Legislativa que você achou que teve mais leis e mais gastos, assim, que não produziu tanto e teve muito gasto, assim, qual que você acha que não deu tanto retorno, assim, para... Olha, as Assembleias dos estados da região norte, elas normalmente têm uma produção legislativa bem inferior em relação ao restante do país, mesmo considerando o gasto. O gasto dela também é menor, mas, proporcionalmente, elas deveriam produzir mais, né? Leonardo, você separou sua pesquisa na base quantitativa, qualitativa. Eu queria que você explicasse um pouco o que é quantitativa, o que é qualitativa e quais instrumentos que você usou para poder chegar a esses resultados. Tá. A primeira parte do estudo é uma análise quantitativa. Nele, eu procurei quantificar quanto custa a Assembleia Legislativa através da análise do orçamento das 27 assembléias e também identificar a quantidade de leis produzidas como uma medida de produção, produtividade, né, das assembléias e também qual a proporção de dias que a Assembleia trabalhou, digamos assim, dentre os dias úteis, né? Então, por exemplo, a Assembleia do Acre, se eu não me engano, ela trabalhou 30 a 40% só dos dias que ela poderia ter trabalhado. O resto foram dias sem sessão, sem nada de importante acontecendo dentro da Assembleia. E eu tentei combinar essas medidas quantitativas de produtividade e de custo em oito indicadores, que eu combinei esses oito indicadores depois para criar um índice único que eu batizei esse índice de índice de eficiência da eficiência das Assembleias Legislativas, né? E a partir desse índice eu pude ranquear essas assembléias e identificar as mais produtivas e as menos produtivas. E as qualitativas foram dos temas, né, das leis que você... Exato. E a análise qualitativa eu tentei abordar exatamente sobre o que que são as leis, né? Então, eu utilizei uma técnica de mineração de textos, denominada modelagem de tópicos, em que eu analiso, através do computador, de um programa de computador, os textos de todas as leis e tento separar esses textos em grupos. E aí eu analiso esses grupos e tento identificar qual tema que está ali por trás desse grupo de leis, né? Então, por exemplo, um grupo de leis é a criação de feriados, o outro é a alteração de nomes de ruas, o outro é a alteração da estrutura estatal, da mudança de nomes de unidades do Estado, mudança... uma unidade estatal muda de estrutura, isso é um outro grupo, né? Então, no total foram sete, eu acho, sete a oito grupos identificados. Dessas leis, qual que te chamou mais atenção, o que você achou mais diferente? Olha, no Rio Grande do Sul teve uma lei específica que criou o dia de uma determinada igreja. Então, eu não lembro exatamente o nome da igreja. Tipo, Igreja Universal do Reino de Deus do bairro Tal. Então, foi criado um dia específico de feriado no Estado, no calendário do Estado, para comemorar o dia de uma igreja específica de um grupo restrito de pessoas. Ou seja, eu imagino que essa lei, inclusive, seja inconstitucional. Ela não foi questionada ainda. A constitucionalidade, mas enfim, eu imagino que seja inconstitucional. E tem tantas outras leis, né? Que são bem absurdas, assim. De uma maneira geral, mais da metade das leis, eu acho que poderiam ser descartáveis, assim. Não seriam necessárias. Ana, eu estou muito curiosa para saber uma coisa. Quando que você decidiu começar essas áreas de pesquisa? Por que que você decidiu nessa área, assim, de apuração mesmo, né? De ir a fundo e ver as coisas que estão, né? Que não estão tão certas, assim. Que as pessoas não têm tanto... Não buscam tanto conhecer, né? Quando que você chegou a querer fazer essa pesquisa? Tá, eu tenho um mestrado em economia e durante o mestrado eu passei a desenvolver, a aprender algumas técnicas de análise de dados, por causa do mestrado, que me levaram a enxergar que existe um grande espaço de análise, digamos assim, disponível para você aplicar essas técnicas e descobrir informações úteis ou agregar valor a informações que possam ser úteis para o cidadão. Então a ideia... E aí eu criei um blog, né? Para divulgar esses estudos. Então a ideia do meu blog é exatamente tentar encontrar temas que possam ser de interesse de toda a sociedade, de maneira geral, e que eu possa utilizar as técnicas de análise de dados que eu conheço, que eu estou aprendendo ainda, atualmente, né? E você acha, assim, que nesse período de eleição agora, né? Que tá... Esse ano vai ser importante, né? Decisivo. Você acha que essa pesquisa da Raios Títulos Assembleias Legislativas ela vai contribuir para que as pessoas sejam mais críticas na hora de eleger um deputado, né? Nas leis que eles estão fazendo também, nas assembleias, como é que você acha que sua pesquisa vai contribuir na área, na sociedade mesmo? Olha, eu acho que contribui sim. É uma maneira do cidadão olhar uma informação agregada a respeito da Assembleia Legislativa do Estado dele, e identificar se ela está sendo produtiva ou não, e a partir daí formar um pensamento crítico para que na nova eleição, agora em outubro, o cidadão tenha a oportunidade de melhorar essa situação, se ele achar que deve ser melhorada. E durante o período do próximo mandato, que ele possa questionar os deputados parlamentares que ele elegeu em relação ao que eles estão produzindo e o quanto eles custam, né? Isso é o mais importante. Eu queria saber assim também sobre a sua pesquisa, quais foram as principais dificuldades que você encontrou para elaborar mesmo, para poder apurar as informações? Nessa área de ciência de dados, o que dá mais trabalho é a coleta de dados. Então, por exemplo, nesse estudo eu tive que analisar dados de 27 assembleias legislativas, né? Contando com a Câmara do DF. Então, são 27 fontes diferentes de dados que eu vou ter que buscar. E cada uma dessas fontes possui dados estruturados de uma maneira diferente. Então, isso é o grande trabalho de você coletar todos esses dados e ao mesmo tempo juntar numa base de dados única que te permita fazer uma análise boa e que tenha alguma qualidade e que dê algum resultado interessante para quem está lendo lá, no meu caso, o meu blog, né? Eu queria que você faça um pouco do seu blog mesmo. Quais são os assuntos mais tratados, né? O que você fala, se você também quiser falar um pouco dele também, do site? Como é que a pessoa acessa? Conta um pouco da história do seu blog. A melhor forma de achar o site é procurar no Google. Hoje em dia não tem nada melhor do que isso. Então, se você colocar lá um novato em ciência de dados no Google, você vai encontrar o meu blog, né? A ideia é tratar assuntos de interesse geral sob a ótica da análise de dados. O primeiro trabalho que eu fiz teve muita repercussão. Foi analisando todas as músicas brasileiras, digamos assim. Eu baixei todas as informações de acordes das músicas e de letras das músicas, de 42 mil músicas brasileiras e fiz uma análise de todos os artistas, tentando identificar aqueles que produziam suas músicas com a maior complexidade e aqueles que produziam músicas com menor complexidade, por exemplo. E classifiquei gêneros e tal. Foi bem interessante essa pesquisa, né? Também tem o trabalho esse das Assembleias Legislativas. E o último que eu fiz, que também é muito interessante, sugiro que quem não viu veja, ele trata do ENEM e da relação entre a estrutura escolar e a nota no ENEM. Como as escolas com pior estrutura geram alunos que vão tirar notas piores no ENEM, gerando um ciclo de desigualdade que não acaba nunca. Leonardo, um sucesso nessa área. Muito obrigada por ter participado aqui com a gente na UNIBTV Entrevista. E volte sempre também. Tá, muito obrigado pela oportunidade. Valeu mesmo, Thaís. Obrigada a você pela sua audiência. Lembrando que você pode ver essa e outras entrevistas do UNIBTV Entrevista no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook. Até a próxima! Até a próxima! Até a próxima! Até a próxima! Até a próxima!